Olá pessoal, bom, eu quero oferecer uma contribuição a esse debate sobre a existência de índios no território piauiense, que já chegou inclusive no Senado. Tem uma senadora do PT que fez um discurso defendendo a implantação da FUNAI no Piauí para garantir a sobrevivência dos silvícolas que resistem bravamente no território piauiense. Só pode ser alguma coisa relacionada mesmo a esse partido de que eu falei há poucos instantes, porque nós não temos índios no Piauí, nós não temos índios no Piauí desde o século XVIII. Eu tenho aqui um, a não ser que estes historiadores estejam praticando em verdades, e eu não acredito, porque são professores universitários, são doutores em história. Olha aqui, História dos Índios no Piauí, organizadores Claudete Miranda Dias, Patrícia de Souza. E esse livro, ele foi publicado pela Edufp, que é a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Piauí, a Associação dos Professores da Universidade Federal do Piauí. Recebeu o apoio da FAPEP, está aqui tudo direitinho, não tem mistério, não tem mistério. Eu peguei aqui e selecionei um artigo muito interessante, um professor que fez um trabalho profundo de pesquisa acerca dos cativos, aliás, dos que não aceitaram ser cativos, no caso, os nossos nativos indígenas, é o professor Wilson Correia. Ele é historiador conhecido, é professor universitário conhecido, e o artigo dele se intitula Da Liberdade ao Extermínio. Eu fiz um estudo do livro e selecionei esse artigo para a gente tratar rapidamente sobre ele, onde ele fala sobre a colonização que se deu entre os séculos XVII e XVIII. O Estado português estabeleceu uma legislação para tratar especificamente sobre os nativos, sobre os indígenas existentes, e essa legislação estabelecia uma certa proteção aos índios. Mas era apenas no papel, porque na prática o que nós tínhamos eram elementos que aviltaram todo e qualquer Estado de direito que, porventura, viesse a existir na época. Não tinha como. Ora, o Piauí de hoje, a gente já tem dificuldade para que a lei seja cumprida, imagine no século XVIII. E aqui ele fala sobre o processo de extermínio, estabelecendo como vários. Vários foram os processos de extermínio. Primeiro, o desrespeito à lei portuguesa, que dava algum direito ao nativo por ser exatamente o habitante original da Terra. Segundo, a questão dos jesuítas. Porque os jesuítas, eles dizem aqui o seguinte, o jesuíta, ele, sob o pretexto de doutrinar para a fé, ele desaculturou o indígena, ele tirou todo e qualquer aspecto de identidade cultural do índio, ao estabelecer predominantemente a fé católica, mas predominantemente os conceitos da política europeia, os jesuítas. Ou seja, a companhia de Jesus, utilizando o nome de Jesus, né, para fazer essa maldade toda. Aí depois tem o arrependimento, mas eu não sou muito fã do arrependimento. A pessoa, para mim, ela tem que fazer direitinho o que é certo é agora. Para que se arrepender depois? Então nós tivemos uma guerra de colonização. E nessa guerra de colonização, os métodos eram terríveis, os mais cruéis que se possa imaginar para acabar com esses índios. Primeiro porque nós não tínhamos essas armas que tem hoje, que o sujeito morre de imediato. Não, era faca, facão, era espada, que é o sabre, e as armas de fogo rústicas, extremamente rústicas. Detonava uma vez, às vezes não detonava. Negócio terrível. A morte que esses indígenas tiveram, sob o patrocínio, primeiro dos colonizadores infames, os portugueses que vieram, segundo da Companhia de Jesus, foi uma morte terrível. Terrível sobre todos os aspectos. Para que se tenha uma ideia, vamos aqui ver só o caso, que está relatado, historicamente relatado. Tem um diário sobre isso, que foi coletado pelo professor Wilson, sobre a questão dos tremembeis. Os tremembeis eram os peixes racionais. O professor Adilon Nunes nos chama de peixes racionais. Eles residiam naquela região do delta do Parnaíba. E olha aqui, foi organizada em 1679, no Maranhão, com 30 canoas, um barco grande e 140 homens para combater os tremembeis. Organizado uma expedição de extermínio, sob o pretexto de que cometiam atos de pilhagem e homicídios. Eles acusavam os índios, primeiro, para depois justificar esse ato extremo que praticavam contra os indígenas. Dos 300 nativos daquela aldeia, restaram uns 30. Abre aspas. Tamanho era o furor dos atacantes. Fecha aspas. Que não pouparam nem mesmo as crianças mortas cruelmente. Então, isso aqui é um trabalho feito com base no estudo da professora Claudete Maria Miranda Dias. Se chama O Outro Lado da História. O processo de independência do Brasil, visto pelas lutas do Piauí. Então, eles realmente foram muito cruéis com os índios. Existem aqui os casos específicos, né? Dos grandes colonizadores, dos mais cruéis colonizadores. Bernardo Carvalho e Aguiar. Manoel Carvalho de Almeida. Braz Rodrigues de Arzão. Francisco Dias Dávila. E muitos outros. Mas nenhum deles, segundo esse estudo aqui do nobre professor Wilson Correia. Professor que faz esse grande trabalho. Nenhum deles se compara em crueldade a este indivíduo sinistro, essa figura terrível, chamada João do Rego Castelo Branco. Como esse não teve. Não teve nenhum dos exterminadores. Para que se tenha uma ideia, ele era piauiense. Foi capitão e depois coronel da conquista dos índios. João do Rego Castelo Branco, militar piauiense, liquidava todo tipo de índio. Feto, recém-nascido, criança, adolescente, moço. Maduro e velho. Fêmea e macho. Isso está no livro do professor João Gabriel Baptista. Etnohistória Indígena Piauiense. Editado em 1994. Segundo aqui o professor Wilson Correia. Liquidava tudo. Tudo que ele via pela frente de índio, ele liquidava. Ele chegou a matar 1.100 índios num único dia. A golpes de facão, decepando-lhes, cortando-lhes a jugular. O El Matador, como ele ficou conhecido, deixou de agir em função da idade. No ano de 1784, aproximadamente. Ele destruiu a grande nação Pimenteiras. Depois da sua devastadora ação, apenas grupos isolados, sem a hegemonia necessária, tentaram continuar sem sucesso. Não adiantava. Onde o índio se instalasse, vinha lá um grupo do El Matador, ou do Bernardo Carvalho e Aguiar, ou desse Manuel Carvalho de Almeida. Anote bem esses nomes. Porque talvez você vá precisar deles num vestibular futuro. E eu observo adiante que esses índios, eles foram resistentes porque eles não aceitavam o trabalho forçado, que era imposto pelos fazendeiros e era imposto também pela Companhia de Jesus. Sob o pretexto de catequizar os índios, os padres, os sacerdotes da Igreja Católica, da Companhia de Jesus, eles levavam ele para aldeamentos, para dentro daqueles muros, ensinavam a ler e escrever, segundo a doutrinação cristã da Europa. E eles falavam sobre Deus, falavam sobre Jesus, e depois botavam os pobres índios para trabalhar como escravos, porque todos tinham que produzir o seu próprio alimento, alimento a mais da conta para sustentar a própria Companhia de Jesus, e para mandar para a coroa portuguesa. A Companhia de Jesus, ela pagava uma tarifa, vamos colocar assim, para o governo de Portugal, e quem trabalhava para pagar essa tarifa? Os índios. Ora, mas isso é conversa. Obrigado. Obrigado.